Gente, tudo bom? Já cheguei aqui do supermercado, já tomei um banho, já lavei o cabelo E agora a gente resolveu fazer, sabe o quê? Uma coisa muito legal Faz bastante tempo que eu não vou lá Na verdade eu só fui lá uma vez, até gravei aqui pro canal quando eu fui Mas a gente resolveu dar um pulinho na mega loja da Veste Casa hoje Vamos aproveitar que o franguinho ainda tá de férias essa semana E a gente vai lá dar uma olhadinha nos preços, nas promoções A gente tá precisando de lençol aqui pra casa, vamos lá dar uma olhada A mega loja é a mega loja, né gente? Vem de imóvel, vem de objeto de decoração, é muito legal lá E eu espero muito que vocês gostem desse passeio E tomara que a gente encontre muita coisa legal por lá Vou mostrar tudo pra vocês Não, a série não tá tacada como parede Nossa, tá compensando levar esse É um prato grande e bonito, ó Olha gente, R$7,00, que lindo Gente, ó, vai até lá no fundo É muito grande aqui Ó gente, R$17,99 esse vaso Eu achei muito lindo É lindo, né? A lixeira rosa, gente Que fofa Que fofa R$54,00 As panelas, que lindo esse jogo de panela Olha Olha o tamanho dessa caneca Bonitinho Quanto que tá? R$181,00 Vem em 5 peças Nossa, que lindo isso daqui, olha É um kit pra pizza Olha que coisa linda Que lindo esse garfo Olha essa placa, olha Nossa, tá barato, hein? Pizza, quanto tá? R$77,00 só R$77,00? Da Tramontina, gente Ó, vem o pegador É, Tramontina Aqui, ó Vou cortar Kit pra pizza Vem 6 talheres, né? 6 garfos 6 facas Tem um garfo diferente, ó De 3 dentes É o garfo da pizza mesmo A faca O cortador Pra gente que come pizza toda semana Isso aqui era legal, né? Ó, gente Promoção dos travesseiros Ó, tem 2 travesseiros Por R$20,00 A gente já vai levar pra trocar Trocar A gente já precisa trocar o travesseiro lá É isso aqui, ó É da Ortobom Ó o travesseiro gigante que eu queria, gente Tá R$20,00 aqui A gente tá aqui olhando os lençóis Tá R$19,99 o Queen, né? Que é o da nossa cama Tô bem pegando o lençol aqui, ó Depois eu mostro quando chegar em casa Direitinho pra vocês, tá bom? Ah, as almofadas de bichinho E essa aqui, você ia gostar? Olha Starbucks Você ama Eu amo Starbucks Ela adora o suco deles lá Não é o suco, amor É o Frappuccino O suco também Mas o Frappuccino é o que eu mais gosto Tá, eu vou dar pra você Ah, você vai me dar de presente? Me dá de presente Starbucks Ah, que lindo Obrigada, amor Tem muita, muita coisa aqui, ó Vamos ver mais lá pro fundo Olha a fofura desses puffs Olha isso, gente Banquinho de pelúcia R$59,99 Aí tem mais ali, ó De outras cores Olha a quantidade de sofá que tem aqui também, ó Olha esse aqui, ó Reclinável Esse é o do Thiago, esse Nossa É bom? Puxa Agora ia fácil Tô apaixonada por esse sofá aqui, gente Só que não tem preço Ó Ele tem até tomada pra você carregar o seu celular É muito fofo Essa cor é linda, né Mas suja demais A gente vem nessas lojas E tem vontade de levar tudo pra casa Não é assim Eu fico assim Já quero aquele sofá Já quero tudo Olha, gente Que legal Legal pra você guardar Fazer de porta-joias, né Muito legal R$67,00 Olha que lindos esses talheres, ó R$28,00 Que lindo Fazer um jantar especial Ai, agora tem produto de limpeza aqui também, ó Álcool gel É bem legal aqui pra você vir fazer um passeio E sempre tem muita promoção Então sempre vale a pena você dar uma vasculhada aqui na loja Atrás de promoção Então indo pra casa Quando chegar lá A gente mostra pra vocês o que a gente comprou aqui Tá bom? Vambora Tá um sol tão lindo Mas tão lindo E tão quente Já estamos em casa Eu já coloquei tudo aqui no sofá Tudo assim São poucas coisas Que a gente acabou comprando lá E vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez Então a gente pegou três travesseiros Na verdade a gente pegou cinco Dois minha mãe já levou Que é assim que eu cheguei Ela já veio e já levou E esses três são pra gente mesmo Vou falar os preços, tá? Pra vocês direitinho E vou mostrar aqui de pertinho O primeiro travesseiro que a gente pegou é esse Que o pessoal chama de travesseiro da NASA, né? Que é parecido Que é aquele que visco elástico Franquinho que gosta desse tipo de travesseiro Então ele pegou pra trocar o dele, ó Travesseiro visco elástico Esse aqui tava R$28,00 Agora que eu vi que ele tem várias intensidades, ó Baixo, médio, médio de novo Só que com tamanho diferente E o alto, esse aqui é o baixo Pegamos também esses dois aqui, ó Esse travesseiro bonju da Ortobon Cada um foi R$12,90 É aquele bem basiquinho, assim, bem fofinho Mas como a gente dorme com mais de um Relevem a furadeira, gente O vizinho continua na reforma A gente pegou dois, então o Franquinho vai ficar com dois E esse aqui vai pra mim Que eu gosto de travesseiro bem alto, assim Pra assistir TV Depois eu tiro tudo pra dormir Mas vai... Vou ficar com três lá na cama Vocês viram que eu ganhei essa almofada da Starbucks Vocês conhecem a Starbucks? Acredito que sim, né? Conta aqui pra mim nos comentários Eu amo ir na Starbucks Eu tô sentindo uma super falta, né? Porque agora tá tudo fechado Mas é uma cafeteria, assim Muito gostosa Que vende umas coisas muito gostosas E o ambiente é muito legal E aí o Franquinho sabe disso Ele viu a almofada e me deu de presente Acho que tava R$40,00 essa daqui Toalha de banho Tinha algumas promoções A gente pegou essas duas Olha que linda essa toalha Essa e essa daqui, ó Nesse bordô E eu adoro toalha branca Então eu peguei uma branca pra mim E essa daqui é pro Franquinho A gente pagou R$18,90 Tava R$18,90 cada uma É uma toalha grandona Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó, gente O tamanho da toalha É uma toalha bem grandona E ela é bem fofinha Eu achei que o preço tava bom Toalha azul linda Eu achei que o preço tá bom Sabe por quê? Ó, gente Porque ela é 100% algodão Então é aquela que enxuga de verdade Sabe? Então a gente pegou duas Uma faca Essa aqui tava R$10,00 Ou R$10,90 Mas é aquela faca de pão, sabe? A nossa tá muito velhinha A gente viu essa aqui lá e trouxe Lençol Agora o nosso colchão é queen, né? Então o lençol é um pouquinho mais caro Mas não chega a ser caro Ó, gente Tecido bem macio Bem gostoso Eu já uso, né? Os lençóis da Veste Casa Você sabe Já disso Tem até um vídeo aqui no canal Que eu ensino como você lavar lençol de microfibra Pra ele não dar bolinha É um vídeo que eu fiz em parceria com a Veste Casa Eu vou deixar aqui o link pra vocês Pra você que compra e fala Ai, não presta porque enche de bolinha Não presta porque enche de fiapo Tem o jeito certo de lavar Esse tipo de tecido mais baratinho Cada lençol desse custou R$19,90 Olha esse rosa Que lindo E olha esse outro tom de rosa aqui Achei lindo os dois Os dois são de elástico Peguei um tom rosa mais clarinho E esse aqui que eu achei um charme também E aí eu peguei algumas fronhas lá também Olha que graça essas fronhas Então eu peguei quatro de cada Olha essa daqui Que graça Abacaxi Olha que linda Essa daqui delicada Cada fronha foi R$6,90 Eu achei um preço muito bom Porque é aquela fronha Daquele tecido molinho, sabe? Não é aquele tecido áspero É um tecido bem gostoso Aí eu peguei dessa estampa aqui também Ó, que tem coração E essas folhagens Eu achei muito fofa E aí eu peguei essa rosa Que combina tanto com lençol Quanto com outro Tanto esse tom de rosa Quanto esse Vai combinar com essa daqui Ó, tem umas mandalas Assim, parecem umas mandalas Eu achei muito gracinha Essa fronha aqui também Também peguei quatro O valor é o mesmo R$6,90 cada uma Ai, eu esqueci de pegar um negócio Que eu comprei também Deixa eu pegar lá no quarto Ó lá, gente O rolo Aquele travesseiro grandão Olha só Tava R$19,90 Eu peguei esse rosa aqui Que coisa mais fofa Ele é bem macio E fica legal De você colocar na cama Assim, né? A gente que tá sem cabeceira Na verdade a gente tá sem cama A gente tá com um colchão no chão Até a gente poder comprar Ou fazer a nossa cama de palete Que é o que a gente quer Fica legal você colocar assim Ó, no lugar da cabeceira E é o que eu vou fazer lá na cama Eu peguei um rolo desse daqui R$19,90 Achei o preço bem bom E eu adorei Achei ele super bonito Essas foram as nossas comprinhas Da Veste Casa Lá na mega loja da Veste Casa Vou deixar o endereço aqui No box de informação Tudo direitinho Pra vocês que quiserem ir lá visitar Porque é um passeio bem gostoso Tem bastante coisa lá Sempre tem muita promoção E vale a pena Você ir lá com a sua família E quem tem pet pode levar A gente não levou o Salomão dessa vez Ele ficou aqui Mas você pode entrar com o seu pet Eu adoro ir na Veste Casa Porque a gente vasculha, vasculha E encontra coisa legal assim Estampa diferente Tô apaixonada pela minha A almofada da Starbucks Agora eu vou pegar todos os tecidos aqui Lençol, fronha, tudo Colocar na máquina de lavar Deixar bem cheirosinho Pra gente já começar a usar Porque eu sou assim, gente Eu não gosto de guardar, não Eu ganho uma coisa Ou eu compro uma coisa Eu já quero usar No mesmo dia No outro dia Eu já quero usar Tipo, comprou pra usar Então Me desculpem a ausência Nessas duas semanas Eu postei pouco vídeo Nas duas últimas semanas Por causa das minhas dores Do rinho As crises que eu tô tendo Ainda não resolveu Eu tô melhor Graças a Deus Mas ainda sinto, sabe? Então o dia que eu sinto Eu não consigo ficar sentada ali Editando o vídeo Então não é nem gravar É mais a edição Mas se Deus quiser daqui pra frente Essa crise não vai voltar E eu vou fazer os exames E se Deus quiser não vai dar nada Vai ser uma coisa que faço De resolver Beijo pra vocês Muito obrigada por me acompanhar Vai lá pro Instagram Que lá eu tô todo dia Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau